olá pessoal tudo bom com vocês e aí como é que vocês estão dando ajeitado aqui na cozinha para poder deixar a casa ajeitada aqui estou separando umas casquinhas de ovo né gente para colocar na minha horta, pote de café, que eu também guardo né, eu guardo aqueles pós de café o verde sabe quando a gente faz o café sobra aquele pó né, então eu guardo para poder fazer, botar na minha horta né é muito bom para as plantas e guardo ovo também, casca de ovo né, casca de ovo e o pó de café são bons para as plantas, faz bem aí eu sempre guardo no saquinho, separadinho que eu poderia colocar lá na minha horta lá esse aqui guardadinho aqui, todo dia que eu tomo café eu pego e depois que eu lavo a cafeteira, sogo um pozinho aí eu tiro e guardo botar as plantas, agora eu vou dar uma ajeitada aqui nessa louça, que sobrou da janta uns potinhos, umas coisas para lavar aqui para guardar, eu aproveitei para gravar um pouquinho com vocês aí bater um papinho com vocês, como é que vocês estão, como é que está sendo a semana de vocês aí trabalhando muito, estou saindo, passeando o dia das mães como é que foi, só passou em casa, eu passei na casa da minha irmã passei com ela lá, com meu cunhado a gente fez um churrasquinho lá para almoçar né, coisa simples, nada demais, só umas carninhas só para a gente poder almoçar mesmo, para não passar em banco, infelizmente se ela não conseguir dar um presente para a minha irmã né, fazer o que né, situação está ruim para todo mundo né gente, está difícil a situação ninguém está podendo dar mais presente não, só está dando lembrancinha né, já foi tempo de a gente ficar dando presente bom para todo mundo, nem no Natal a gente não está conseguindo mais né esse ano Natal também foi apertado para todo mundo, essa crise está o país todo né, estamos passando pela mesma situação todos reclamando do negócio de desemprego, reclamando de que não está conseguindo pagar as contas, que o dinheiro não chega até o final do mês ou seja, o Brasil todo está igual né, não tenta fugir um lado, fugir para o outro, mas uma hora melhora, se Deus quiser a gente tem que ter positividade e correr atrás né, não desanimar nunca, não dizem que o brasileiro não desanima nunca, que o brasileiro é guerreiro é verdade, eu sou um desses né gente, não perco tempo não, sempre correndo atrás, sempre lutando para as minhas coisas e um dia, uma hora a gente chega lá né, é só correr atrás em falar em correr atrás, estou tentando manter o peso, tentando emagrecer né gente que eu estou, vamos dizer, fofinho, para não falar gordo mesmo né, então estou todo dia fazendo caminhada agora igual falei no outro vídeo com vocês aí, todo dia eu vou na parte, ou na parte da manhã ou no final do dia né geralmente eu vou de manhã cedo, antes do sol nascer, porque tem dia que faz um calor né nossa senhora, um calor terrível né, que ninguém aguenta aí eu saio de manhã cedo, faço a minha caminhada, eu faço uma hora e meia, fazer uma hora e meia de caminhada todo dia estou tentando manter o ritmo sabe, não desistir, ir todo dia de manhã, firme no propósito e seguir vamos ver, por igual eu estou conseguindo gente, estou conseguindo legal, um tempo atrás eu tinha me prometido a mesma coisa que eu ia fazer, que eu ia voltar a fazer a caminhada direto, mas eu desanimei aí agora estou aqui no propósito, eu acho que até emagreci um pouquinho, tá vendo, meu rosto aqui dá uma mais fino um pouquinho, sumiu um pouco aquela paque papo que estava aqui assim, minha cara desenchou um pouco, mas eu não vou dizer que eu amareci muito, uh como emagreceu né gente mas, deu para dar uma emagrecida, perdi acho que, um pouco, perdi talvez não muito o peso, mas eu acho que eu dei uma desinchada, sabe, que primeiro dá uma chupada assim no corpo né, mas desinchou um pouquinho, mas tá bom, já é alguma coisa, já é um meio caminho andado né aí estou firme, se Deus quiser, vou conseguir manter, vou chegar ao peso que eu preciso, a última vez que eu me pesei, igual eu tinha falado no vídeo um tempo atrás tá bem pesado sabe, deve ter um susto quando subindo, quando subindo o balanço, mas agora, acho que tá bem melhor e, hoje estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, hoje se não me engano é quarta-feira, é quarta-feira, acho que é quarta-feira deve ser agora, por volta de quase uma hora da manhã, eu tô com meu sono muito descontrolado gente, nossa, tá muito descontrolado na minha vida assim eu fico meio sem sono, sabe, sem vontade de dormir, aí eu fico assim fazendo coisa para fazer, então as vezes eu fico vendo a televisão as vezes eu fico na internet vendo algum vídeo, alguma coisa para distrair a cabeça, sabe, vou passar o tempo até chegar ao sono aí chega o sono, eu acabo dormindo, deixei até a minha televisão programada, para poder, não ser dormindo com televisão ligada, mas desligar sozinho né para não gastar luz, até uma semana mais ou menos que eu tô com esse sono semente descontrolado, mas daqui a pouco volto ao normal tô tomando até um chazinho que é muito bom para poder relaxar para dormir, me indicaram, me indicaram tomar chá sabe, pra dormir ainda não tô bom ficar tomando remédio de química, não é ruim né gente, aí eu tô tomando esse aqui que eu tinha aqui em casa não é pra fazer propaganda, eu não gosto de fazer propaganda, mas esse daqui ó, tá vendo, esse aqui é chá, chá de camomila, tá vendo, esse aqui é muito bom, eu faço ele quentinho assim antes de dormir, pacatinho aí eu faço ele antes de dormir, quando eu vejo quando eu tô com muito sono, que eu já tá tarde já, tá uma hora de dormir né aí eu faço, e tem feito o resultado, tem feito o resultado, tem dormido tranquilo assim é só eu tomar aquele chá quentinho assim, dá uma meia hora mais ou menos assim, eu já tô apagando já tô quase deitando pra dormir já, mas aí é bom que ajuda a relaxar também né gente ficar acordado até muito tarde também não é bom né não faz bem passado de noite, tem que dormir, tem que descansar né o nosso corpo pede né o corpo pede pra descansar, pra dormir a gente não pode ficar desrespeitando uma hora de sono, que é muito importante então, eu prefiro tomar um cházinho que é coisa mais natural do que ficar tomando remédio bravo aí, tem gente que põe uma... é sim o médico pra dormir mesmo como é que chama? acho que senão agora fugiu o nome mas é médico pra dormir mesmo, sabe coisa forte eu acho que é uma intensidade de fazer isso né é só tomar um cházinho mais tarde mesmo assim, pra dar uma relaxada na cor e rapidinho te dar, minha irmã tem de cor tomar um cházinho de capricideira capricideira que eu tenho ele na minha horta também que eu plantei ali eu tenho ele na minha horta também que eu plantei ali na minha horta também, que chá de capricideira é quentinho também pra dormir de noite eu vou até tentar fazer de chá, se eu vou vir a hoje pra dormir igual eu já falei, já são quase uma hora da manhã eu tô aqui lavando o bolso na cozinha né não tem que fazer, tô sem sono mesmo então eu vou lavar a louça, que aí deixar pra lavar amanhã sobrou umas coisas aqui que eu fiz um cachorro quente hoje pra poder lavar chá tava com preguiça de fazer comida né ela fiz um cachorro quente ali rapidinho de linguiça e fiz um noche ao invés de jantar assim, não é de casa né igual eu falei, tô tentando comer menos pão comer menos coisa que engorda né uma vez ou outra só também não faz mal né gente tá certo que hoje é meio de semana né não é dia de comer cachorro quente né mas, me deu vontade de comer eu tava com preguiça de fazer comida então, resolvi fazer que era mais fácil e o molho que sobrou também no cachorro quente vai ser bom que amanhã eu faça macarrão amanhã eu faço macarrão amanhã eu faço macarrão nada gostoso e esse molho que sobrou no... que sobrou no cachorro quente né e sim, pão eu tô tentando evitar também de comer igual eu já falei mas é muito difícil substituir pão por outra coisa eu tentei até substituir o cachorro com tapioca mas assim tapioca não é tão barato né a gente vai ficar comprando e fazer todo dia e também tapioca você quer comer com o recheio tem que botar o recheio pra comer ninguém come tapioca pura, não sei nada né não tem como o gosto da tapioca em si sozinha é meio esquisito né sei lá não tem gosto muito agradável não eu já fiz e comia sem a cura sem nada mas não fez muito minha preferência e não gostei muito não eu gosto assim de carne seca botar uma carne seca botar um queijo botar até uma carne noída mesmo molho de carne noída também gostoso mas pura não desce eu não sei se vocês fazem alguma coisa diferente eu vou comer sem ser pão eu como muita biscoitada e sal como muita bolacha sabe pra poder evitar de comer o pão que bom acho que engorda muito né e eu estive até fazendo panqueca já porque panqueca também é praticamente a mesma coisa né gente eu acho né é trigo acho que até pior né mas um pouco eu estava comendo panqueca também e eu parei porque essa pioca estava caro eu comprei um pacotinho acabou rapidinho também aí eu fiz assim uma vez só e eu fiz um pacote todo na verdade né eu fiz até acabar e depois não comprei mais tem que até voltar a comprar eu vou tentar comer uma tapioca de repente só com manteiga fazer ela mais simples só com manteiga mesmo pra ver se eu gosto e ver se eu consigo comer ver como é que fica pra evitar de comer o pão né que aí eu como só uma tapioca ou duas no máximo assim vou tentar mais resultado tô comendo bastante fruta também comprei final de semana na terça-feira na verdade eu fui na feira e comprei bastante fruta verdura né e tô comendo assim muita fruta às vezes tô contato de comer uma coisa doce ao invés de comer uma besteira comer um doce uma porcaria né eu vou lá como uma fruta qualquer porém que fruta também não dura muito tempo na gente na geladeira a gente bota rapidinho estraga se eu não comer né eu até comprei umas tangerina tá na época de tangerina né tá com preço bom eu sou assim eu gosto de comprar as frutas que tão na época isso é mais barato sabe então eu compro tangerina quanto tá na época eu gosto muito de tangerina gosto muito de banana goiaba gosto de melancia então eu compro esse tipo de fruta assim eu gosto mais de comprar as frutas eu tô na época que tá mais barato né a gente tem que ó economizar aproveitar então é um brasil um país tão rico né tem tanta fruta tanta coisa gostosa que a gente pode comprar e ontem mesmo tava vendo uma reportagem no jornal nacional falando sobre desperdício né como a gente desperdiça né gente no país meu deus do céu é muita coisa mostrando toneladas e toneladas do ceasa assim pessoas jogando as coisas fora desperdiçando nossa eu acho horrível eu acho horrível esse tipo de coisa eu tenho o hábito de sempre consumir tudo que eu compro se eu comprei eu não vou jogar fora não vou desperdiçar né gente eu guardo tudo guarda aproveita até as cascas eu aprendi a fazer coisa com as cascas das frutas de legumes não sabe então desperdiço aqui em casa é zero não tem desperdiço nenhum desperdiço nenhum tenta aproveitar o máximo que eu posso até aprendi uns vídeos aqui no youtube né aprendi nos outros canais que eu já vi aí reaproveitamento de alimentos de coisas né que vale a pena inclusive esse negócio de aproveitar a casca de ovo do pó de café pras plantas eu aprendi nesse canal aí do youtube né esses vídeos que a gente vê aí estava comentando sobre o jornal estava falando do jornal sobre o desperdício como as pessoas jogam comida fora e vai no restaurante às vezes é enche o prato de comida e vai dar aquela montanha de comida né aí na hora na hora come não te criei de nada me diz que não cozinhar e vai jogar tudo fora é uma vergonha né tinha que ser cobrado tinha que ser cobrado as pessoas que vão no restaurante e contém as coisas e jogam fora que não vão comer tinha que cobrar aquilo que a pessoa está jogando fora também que aí as pessoas iam se conscientizar a não desperdiçar tem que fazer igual a senhorinha que mostrou também na reportagem a senhorinha no asilo que ela dava a louco me dá pro flor que aprendeu com a mãe dela desde criança de que ela sempre faz assim ela vai vai se servir ela pega só um pouquinho bota um pouquinho no prato lá pra comer só exatamente o que ela vai consumir se der vontade nela vai lá e repete vai lá e pega mais um pouco simples assim né gente só fazer isso não tem necessidade de ficar desperdiçando comida toda a gente passando fome por aí né eu graças a Deus eu tenho pouco pra comer em casa mas o pouco que eu tenho também eu agradeço ao papai seu todos os dias quando eu vou comer quando eu vou almoçar quando eu vou tocar café da manhã quando eu vou jantar café da tarde sempre sempre agradeço a Deus por ter aquilo na minha casa e peço muito também que ele ajude as pessoas que não tem em casa porque eu sei que tem muita gente por aí passando perrengue também situação muito pior né que tá precisando de comer não tem nenhum pão nenhum arroz pra comer dentro de casa então a gente tem que agradecer porque a gente tem e pedir pra que os outros também que não tem que o papai do céu ajude né então tá bom gente foi só mais um vídeo rapidinho aí fiz com vocês aí mostrando um pouquinho da minha madrugada que eu já falei agora acho que deve ser eu tô sem relógio aqui mas deve ser quase uma hora da manhã mais ou menos eu olhei ainda pouco era uma noite e pouco então fiz só um vídeo rapidinho mostrando vocês aí meu final da madrugada final da noite lavando louça guardando as coisinhas sobre a janta contando um pouquinho o que eu fiz hoje então um grande beijo pra todo mundo aí fiquem com Deus e não se esqueçam de com certeza se quiserem se puderem vai ser muito bom lógico dar o famoso like que é muito importante gente pro canal vocês não imaginam o quanto é importante esse like que eu fico enchendo sapo de vocês aí pedindo é pra que o youtube possa poder se vocês derem um like no final do vídeo quando começar o vídeo vocês vão dar um like ou então no final quando acabar não esquecer de dar que ajuda que o youtube espalhe mais o vídeo pra mais pessoas porque o youtube entende que o like de vocês é que o vídeo é legal que vocês gostaram que vocês assistiram entendeu e então ele vai divulgar pra mais gente vai distribuir pra mais gente poder assistir quanto mais like tiver mais youtube vai espalhar as pessoas por aí e claro vocês também podem fazer isso também espalhar compartilhando vocês mesmo aí que tem a parte inscrita aqui embaixo do lado onde está se inscrever tem é compartilhar vocês podem compartilhar com seus amigos com seus nas suas redes sociais com seus familiares então quanto mais gente vem aqui no canal melhor o canal crescer tá bom então fique com deus um grande abraço pra todo mundo e um beijão pra vocês gente não sumam do canal tá bom continuem por aqui e vamos ajudar o canal a crescer pra divulgar pra mais gente aí cada vez mais nesse brasilzão nosso aí ou que sabe pelo mundo né porque não né fica com deus gente um beijão valeu tchau tchau